Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham aqui no canal da Rodagem, aqui no CDR. Estamos aqui, saindo aqui do posto Pombal 1, do RPP, Rede Postos Pombal, em Boa Vista do Curupi, Maranhão. Quem está chegando agora no canal da Rodagem, você, meu amigo, minha amiga, que está chegando agora pela primeira vez, não conheceu o canal da Rodagem, convido a vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações e já deixar o seu like no vídeo, né? Para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, é importante você deixar o like no vídeo, que o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante, então mais pessoas são alcançadas através do algoritmo do YouTube, beleza, meus amigos? Entrando aqui na BR-316, né? Já no estado do Maranhão, deixamos o estado do Pará para trás, passamos a divisa, né? Vou ter uma paradinha ali para dar um grau no vidro ali, mas escorreu uma aguazinha aqui, justamente no lugar que eu não queria para pegar. Vou tentar limpar aqui para ficar legal. Pronto, acho que agora melhorou. BR-316, né? Vamos lá. Galera, estamos saindo aqui, né? Hoje é quinta-feira, né? Já queria desejar a todos um ótimo dia, né? A semana já está finalizando, está chegando ao fim. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê muita saúde. Não só para nós, caminhoneiros, aqui, mas para todos vocês que nos acompanham, né? Eu peço muita saúde para vocês, muita paz de espírito. É o sentimento que eu desejo a cada um de vocês, que tem um carinho por nós aqui do Canal da Rodagem. Beleza, galera? E estamos aqui, né? 316, ainda estamos no trecho bom. Nessa viagem eu gravei um videozinho ali no trecho de buraco. Fiz um video, né, para divulgar nas redes sociais, no TikTok, botei no Instagram, Facebook e tal. Compartilhei nos grupos de WhatsApp, né? Pedi para a galera compartilhar. Falando sobre as condições daqui da BR-316, daqui da Para-Maranhão. Que eu me lembro que em 2002, a caravana do JN, né? Jornal Nacional, com o Pedro Bial, andou passando aqui. E eles passaram ali no trecho ali de Santa Elisa para Zé Doca. Pedro Bial andando, ele estava mais rápido do que o ônibus na época. E aí, ele... Elegeram lá na época, né? Qual era a melhor estrada, o pior estado do Brasil. A pior estrada do Brasil foi considerada essa aqui. Esse trecho aqui ficou conhecido como a pior estrada do Brasil em 2002. Era ano de eleição. Se não me engano, na época, né? Era seu Luiz Inácio, né? Contra seu Geraldo Alckmin. Que hoje, né? Eles estão juntos e tal. Política tem disso, né? Então, não vem ao caso. Eu não vou falar de política nesse vídeo. Mas, eu queria chamar a atenção para que... De 2002 pra cá, se passaram 20 anos. 20 anos. E a nossa BR-316, o trecho Pará-Maranhão, continua a mesma coisa. Os mesmos buracos, os mesmos trechos. Os mesmos trechos continuam péssimos. Isso é uma vergonha, né? É uma vergonha. Infelizmente, tem coisas que só acontecem aqui no Nordeste, em especial aqui no Maranhão. Principalmente no que diz respeito à rodovia. Então, eu gravei esse vídeo e tal. Foi um vídeo de desabafo. Foi um vídeo pra que possa chegar de repente em alguma autoridade. Esse vídeo possa circular nas redes sociais aí, ganhando autoridade. Pra que alguém possa realmente fazer algum trabalho. Que seja realmente um trabalho que dure aqui na BR-316. E não esse estapa-buraco com farelo de asfalto que eles colocam, sem fazer uma terraplanagem adequada. E essas coisas que a gente sabe que não adianta. Que é só gastar... Só gasto de dinheiro público. Pois é, então... Essa viagem eu gravei esse vídeo, né? E... Vamos ver se vai surtir algum efeito aí, galera. Beleza, meus irmãos? Pois é, eu tava ali no posto fiscal conversando. A gente sempre conversa ali no posto fiscal do lado do Pará. Ali do Cachoeira do Piriá, né? Sempre toma café ali e tal. Fica uma turma de caminhoneiros, a galera conversando e tal. É legal você trocar ideia com pessoas de outros estados, né? E tal, que trabalham com outro tipo de... de implemento e tudo. E aí eu tava lá tomando café e aí eles tavam falando sobre motoristas. Né? Tinham dois senhores lá que hoje eles são patrões, né? Hoje eles são patrões. Eles têm motorista. Eles tavam conversando sobre motorista lá. Tá? E aí eles tavam falando da dificuldade, né? Que estão tendo com motorista. Porque... Antigamente, pessoal, a profissão de motorista... De caminhoneiro, na verdade. A profissão de caminhoneiro, que é quem roda nessas BRs no nosso Brasil aí, né? Porque motorista tem em todo lugar, né? Mas caminhoneiro mesmo, profissional do volante, o caminhoneiro... Antigamente era uma profissão que era passada de pai pra filho. Era como se fosse da política, né? De pai pra filho. Passar desse cara aqui que tem o FH que já tá querendo me passar. E aí eu tô atrapalhando o FH. Tem que ficar ligado nesse movimento da estrada, galera. Centrezinho aí. Vai só na manhã fazendo a média e tal. Bauzinho, tá certo? Cada um sabe do seu bolso. Aí... Pois é, profissão de caminhoneiro era passada de pai pra filho, né? A galera da Real Maia. Esses aí são os novos, ó. Aquilo ali é do velho, ó. Eu vi dois Real Maia no prego essa viagem aí. Não ia querer falar, não, mas... Pra Real Maia se ligar aí e dar manutenção nos ônibus dela. Pois é, voltando ao assunto. Era passar de pai pra filho e tal, né? Então, o que o pai... A conduta como o pai tinha na estrada, ele passava pro filho. E o filho aprendia com o pai, né? Lógico, a gente sabe que existem caminhoneiros bons e ruins. Vamos falar de personalidade. Não vamos nem falar sobre a questão de dirigibilidade, né? Mas a questão de caráter, né? Como toda profissão, né? Tem pessoas boas e ruins. Infelizmente. E esse é o assunto principal aqui que eu quero conversar com vocês. E os dois senhorzinhos estavam falando lá. Rapaz, eu tinha muita dor de cabeça com o motorista. Meu Deus do céu. Ah, teve um que me disseram e tal que ele era da igreja, não sei o que. Bá, bá, bá. Eu digo, pô, dessa vez acho que eu vou pegar um cara tranquilo. Mas aí levei azar do cara se desviar em São Paulo lá. Dô bebendo por lá e tal. Bateu no carro de uma policial rodoviária federal que tava saindo lá de serviço. E aí xingou ela. Ela ligou pro marido. O marido também era policial. Deu uma maior confusão. Eu sei que pra finalizar a história ele passou três meses preso. Eu tive que buscar o caminhão. Eles contando lá e ouvindo a história, né? E aí, pessoal. Meu pai teve caminhão também há um tempo desse. E eu fiquei lembrando, né? Da época dos motoristas do meu pai e tal. Tiveram muitos motoristas bons que trabalharam com meu pai. Tiveram outros motoristas meia boca também, né? Eu fiquei lembrando, né? Passou um filme, né? Pois é. E assim, ó. Hoje em dia a profissão de motorista de caminhão ela já não é mais aquela profissão feita por amor. Existem muitos, sim. Muitos, muitos que gostam de estar aqui na estrada que amam que receberam a herança do pai, né? Que gostavam também de caminhão. Mas existem muitos que estão aqui por necessidade. Né? Estão aqui fazendo o que não gostam. Estão tendo que trabalhar por necessidade e tal. Tem muita gente que trata caminhão como brincadeira que não é brincadeira. Então acabou que misturou, né? Misturou essa turma, né? A turma de hoje em dia com a turma de antigamente. O que foi ensinado pelos pais ainda tem a turma que foi ensinada pelos pais a manter a ética e tal na estrada. Trabalhar com cuidado trabalhar com segurança trabalhar com... daquele jeito com amor à profissão. E também misturou com a galera que está aqui só por necessidade que quer só ganhar o dinheiro e que não está nem aí que passa, ultrapassa de qualquer jeito dar bicicleta nos outros e tal. Tem, tem essa turma. A gente sabe que tem. Infelizmente. Gente que mexe em coisa que é dos outros. Tem motorista que mexe no que é dos outros. A gente sabe disso. Tem motorista que adora trabalhar em certos locais. Por quê? Porque lá tem como ele mexer no que é dos outros. Roubar, né? Eu falo que é roubar. Motorista ladrão. Eu, graças a Deus, meu pai sempre foi um homem muito honesto apesar de ele ter tido muitos problemas. Ele era um homem altamente ignorante. Já falei pra vocês que eu estou escrevendo um livro contando a minha relação com meu pai. Mas uma das virtudes que ele tinha era a honestidade. Meu pai nunca foi um homem desonesto pra estar roubando nada de ninguém. Então, a gente sabe que tem muito motorista disso. Muito motorista que gosta dessas coisas e tal. E assim, ó. Eles estavam falando lá sobre os problemas que tiveram do motorista e tal. Motorista que some. Motorista que não dá satisfação. E essas outras coisas, né? Que a gente sabe que infelizmente tem todas as profissões também tem aqui. Também tem aqui na nossa profissão de motorista. E assim, pessoal. A reflexão eu sempre trago pro lado bom da coisa, né? Então, você que é patrão e tal. Eu tenho um dia vontade. Eu tenho um sonho. Vou realizar esse sonho porque eu não vou desistir de ter o meu próprio caminhão. Quem sabe um dia eu me torne um patrão. Eu compre outro caminhão e coloque um motorista pra trabalhar. Existem dois tipos de motorista. Os que prestam e os que não prestam. Ou seja, os honestos e os desonestos, né? Eu não tô nem falando do mérito de dirigibilidade de cuidado com o caminhão essas coisas, não. Tô falando de caráter mesmo. De caráter, né? Existem os motoristas que são de bom caráter e existem os motoristas que não são mal carados. Então, a gente sempre tem que ficar ligado. Você, meu amigo patrão e tal. Você que comprou tem um caminhãozinho só. Às vezes quer mexer com outra coisa quer botar o motorista. Então, vamos pegar boas referências. Vamos se ligar. Vamos contratar pessoas que realmente trabalhem certo com você, sejam honestos com você. É difícil. É, mas tem como encontrar sim. Tem como encontrar. Tem muito profissional aí no volante. Tem muita gente tem muito profissional do volante que tá querendo uma oportunidade. muita gente honesta que tá querendo uma oportunidade. Precisa só de uma oportunidade. Muita gente inexperiente que está começando assim como eu que tô começando agora como um caminhoneiro de fato, né? Muita gente honesta. Eu, graças a Deus, bato no meu peito assim pra dizer eu sou honesto. Eu não quero nada de ninguém. Não quero pegar nada de ninguém. Eu gosto de falar a verdade. Doa o que doer. Eu gosto de falar a verdade. se aconteceu algo eu assumo que foi eu que errei. Se não fui eu eu digo que não fui eu e defendo. Porque a verdade ela não precisa de defesa, né? Mas você defende. Você defende porque a sua consciência tá limpa e você diz olha, não fui eu não tive culpa. Se você quiser acreditar bem. Se você não quiser fazer o quê? Infelizmente essa é a verdade. Eu tô agindo com a verdade. Então existem sim bons profissionais e eu creio que seja a maioria então você meu amigo patrão como eu li os dois patrões lá eu conversei com eles um pouquinho e tal falei que meu pai também teve motorista infelizmente meu pai não quis que eu seguisse a profissão meu pai nunca se ele se se intitulou de caminhoneiro ele nunca gostou ele sempre na verdade ele sempre teve preconceito contra caminhoneiro por isso ele não quis que eu fosse e aí isso vem na história do livro que eu tô escrevendo mas eu aprendi com outros motoristas na rodagem eu aprendi com a galera da rodagem eu aprendi com os motoristas os bons motoristas que passaram pelos caminhões do meu pai eu aprendi muita coisa boa com eles muita coisa boa ser prudente na estrada não ultrapassar o teu limite do teu corpo saber a hora que tu tá cansado saber a hora de parar dependente se tu levar pressão ou não saber parar dirigir o caminhão com cuidado observar direitinho fazer curva com cuidado bater do posto fazer curva aberta pra não desgastar pneu ficar de olho no terreno pra não desgastar pneu muita coisa eu fui aprendendo com os motoristas os motoristas que me ensinaram os motoristas das carretas do meu pai que me ensinaram a dirigir caminhão e hoje graças a Deus eu sou um profissional estou começando na estrada mas já tenho bagagem porque passei 10 anos como motorista no Maranhão viajando o Maranhão inteiro então eu já tenho uma certa bagagem agora eu tô conhecendo outros estados né mas já rodei muito em cima de caminhão né tanto como passageiro como motorista viajei muito com os motoristas carreteiros na época com meu pai então aprendi muita coisa boa e coisas ruins que eu observei na rodagem né eu fui descartando eu fui descartando porque eu via que aquilo não era futuro a gente sabe gente tem muito motorista que vem pra cá que não era acostumado a sair pro mundo trabalhava local e tal e quando vai pro meio do mundo eu acho que pode tudo né acho que pode tudo e tal começa a fazer acontecer não respeita a cidade dos outros não respeita o ambiente alheio né e aí começa a se complicar começa a ficar mal falado começa a ter problema né já conheci casos de motorista que já arrumou briga confusão em trabalho em horário de trabalho motorista que bebe dirigindo tudo isso a gente sabe que tem tudo isso são maus exemplos maus exemplos então pra você meu amigo que pensa em vir trabalhar aqui na rodagem você vai ver de tudo você vai ver motorista muito bom te dando bons exemplos motoristas ruins querem te levar pra o caminho cabe você escolher deixa eu ultrapassar mas esse meu amiguinho aqui que tá na mãe aqui com o malzinho dele eu não fico com raiva não galera tem que respeitar um carro desse já é de idade o cara não vai correr como um carro desse aqui que é um pouco mais novo né que já é mais novo apesar de ser usado mas é muito mais novo tem aquele que tem muito mais potência não tem que ficar com raiva não tem que respeitar a estrada é pra todo mundo pois é meus amigos então é assim a galera que tá de repente começando aí assim como eu né estou aprendiz de caminhoneiro como diz meu amigo Rochinha estamos aprendendo todo dia né meu irmão então a gente tem que lidar saber separar os bons exemplos e os maus exemplos e vamos se ligar galera você que anda vacilando na estrada aí vamos se ligar né a vida é só uma meu amigo pois é o bom da vida é viver aproveitar bem a família gostar da profissão fazer o que a gente gosta aqui ó dirigir caminhão é o grande lance e tal conhecer novos lugares né conhecer novas pessoas então chegar em casa e tá bem com a família tá bem psicologicamente tá bem emocionalmente de saúde tá então é isso aí vamos rever as más práticas né vamos rever as más práticas pois os dois senhorzinhos estavam falando lá tiveram muito problema com isso aqui aí teve um que falou assim rapaz aí finalmente encontrei encontrei um motorista muito bom tem um três caminhão encontrei um muito bom rapazinho direito e tal tá sempre de olho no carro não me dá dor de cabeça quando eu ligo pra ele ele me atende e tal é bem verdadeiro comigo opa eu acho que quem fala a verdade quem é que não gosta né galera quem fala a verdade quem é que não gosta né pois é então é isso aí meus irmãos tá começando a aparecer os buraquinhos já aqui ó começou a aparecer a nossa Pará Maranhão começou a acontecer de verdade aqui a buraqueira aí ó tá ligado vou escapar desse aqui e já já começa a festa da Buracolândia mais ali na frente isso aqui é só o comecinho vai se afastando do Pará vai piorando começa a piorar né rimou né vai se afastando do Pará começa a piorar então é isso aí esse é o tema do vídeo né vamos se ligar galera vamos ser mais honestos com nós mesmos né vamos ser mais honestos com nós mesmos e você também né empregador você patrão né o exemplo tem que vir de cima pra baixo o exemplo tem que vir de cima pra baixo você tem que fazer sua parte direitinho pra que o motorista também possa cumprir possa trabalhar satisfeito né beleza meus irmãos é isso aí mais um vídeo no canal da rodagem muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo aqui até o final né não esqueça de dar o like no vídeo compartilhar esse vídeo né eu gosto de falar sobre esses temas também vou trazer mais esses temas aqui no CDR né pra gente estar debatendo aqui e tal beleza galera fiquem todos com Deus abraço Jesus nos abençoe e nos proteja tudo de bom